Olá, boa noite. Eleições 2014, a Bande Amazonas realiza logo mais às 10h15 da noite o debate do segundo turno. As informações com Tamir Skler. O debate aqui da Bande Amazonas está marcado para logo mais às 10h15 da noite e vai ter uma hora e meia de duração. O mediador convidado é jornalista do grupo Bandeirantes, Otávio Sesc Jr. Os dois candidatos vão ter quatro blocos e vão poder fazer perguntas entre si e também responder temas sugeridos pelos jornalistas aqui da Bande. Lembrando que a data de hoje já estava reservada desde o dia 28 de agosto, quando foi feita uma reunião com representantes dos dois candidatos e foram definidas as regras para o debate. Caso um dos candidatos não compareça, então o programa vai ser revertido em uma entrevista com o candidato que comparecer aqui à sede da TV Bande. Os dois candidatos foram convidados. Eles são o candidato à reeleição José Melo da coligação Fazendo Mais pela Nossa Gente e também o candidato adversário Senador Eduardo Braga, candidato pela coligação Renovação e Experiência. Os dois candidatos encerraram o primeiro turno praticamente empatados, com pouco mais de 43% dos votos. Eleições 2014, você decide na Bande. O presidente estadual do PMN, quarto colocado no primeiro turno com menos de 2% dos votos, deputado estadual Chico Preto declarou esta manhã que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos que disputam o governo do Estado no segundo turno. Durante o anúncio de que não vai fazer campanha de nenhum candidato no segundo turno no Amazonas, o tom do discurso do deputado estadual Chico Preto do PMN foi de críticas aos três colocados na frente dele na disputa ao governo nestas eleições. E agora se vê confirmar o maior estelionato eleitoral dos últimos tempos. Mas ele observou que não tem a opção de votar nulo. Quarto colocado nas urnas com pouco menos de 30 mil votos, ele alegou falta de convergência com os programas da legenda para o Estado. Não sabemos quem será o próximo governador, mas sabemos que estaremos na oposição, cobrando, fiscalizando e propondo, porque não queremos o quanto pior melhor, mas para o quanto melhor melhor acontecer, o PMN não precisa barganhar ou se submeter à vexação de compor de forma descarada qualquer governo que venha se instalar. Porque o nosso programa de governo é incompatível com qualquer uma das duas linhas que hoje o povo do Amazonas haverá de escolher. O deputado, que é o presidente estadual do PMN, antecipou que agora a meta do partido é se fortalecer para as eleições de 2016. Ele ficará sem mandato na Assembleia Legislativa do Estado a partir do ano que vem, já que se licenciou para disputar o governo. No Amazonas, Eduardo Braga, do PMDB, e José Melo, do PROS, decidirão a disputa no dia 26 de outubro. Um feto de aproximadamente seis meses foi encontrado nesta manhã em um igarapé na rua Doutor José Lins, bairro São José II, na zona leste da capital. Crianças que passavam pelo local encontraram o feto que foi levado para o Instituto Médico Legal. O corpo de um homem foi encontrado esta manhã na piscina de uma casa na zona sul de Manaus. Segundo testemunhas, uma festa foi realizada no local na noite de ontem. O corpo de Ronilson Amorim Ferrão, de 25 anos, foi encontrado afogado na piscina desta casa, na rua Marciano Armô, no bairro da Cachoeirinha, zona sul da capital. Segundo esta testemunha, dez jovens estavam na casa. O grupo passou a noite consumindo bebidas alcoólicas. Me chamaram, falaram assim, mano, acorda, o menino morreu. Eu falei, mas assim, quem? O menino estava aqui, que estava com a gente brincando. Eu falei, mas assim, ah, eu não acredito. O corpo do jovem só foi localizado pela manhã pelo caseiro da casa. Segundo a polícia, suspeita de afogamento. O caso será investigado pelo primeiro distrito integrado de polícia. Uma criança de quatro anos ficou ferida esta tarde, depois de ser atingida por um ônibus no bairro Alvorada, na capital. De acordo com a polícia, o menino teria se soltado da mãe e ao sair correndo, caiu na sarjeta. Nesse momento, um ônibus da linha Interbairros passou por cima da perna dele. O motorista de 54 anos foi encaminhado ao décimo distrito integrado de polícia para prestar depoimento e o menino foi atendido no Hospital da Criança, na Compenda. Começou esta manhã mais uma edição da campanha que tem como proposta incentivar o não consumo de armas de brinquedos nas escolas da capital. A campanha, que começou em 2009, já está na sua quinta edição. Este ano, o tema é violência nem brincando. A finalidade é sensibilizar estudantes, familiares e a comunidade para a promoção da paz. 108 escolas estão envolvidas no projeto. De acordo com a coordenadora da campanha, nos últimos anos, já foram recolhidos mais de 5 mil brinquedos que estimulam a violência, como armas e facas. Nosso primeiro ano da campanha, que foi em 2009, nós tivemos um impacto bastante significativo porque nós tivemos uma média de mais de 7 mil brinquedos violentos arrecadados na campanha, o primeiro ano, onde brinquedos que são confeccionados pelos próprios alunos, armas brancas, brinquedos mesmo que incitam a violência. Silmara trouxe a filha de 6 anos para acompanhar a abertura do evento. Ela destaca a importância de conscientizar a criança, ainda quando pequena, sobre brincadeiras que incentivam a violência. Primeiramente, tem que começar de casa, com a influência dos nossos pais, em determinarmos aos nossos filhos o que eles devem fazer. E a escola também, ela vivencia isso todos os dias. Elas sirvam à sociedade de uma maneira adequada, para que todos possam viver em harmonia uns com os outros. De acordo com um dos estudos mais utilizados para a compreensão da violência, o mapa da violência, em 2000 foram registrados 30 mil homicídios. Em 10 anos, esse número aumentou para 36, em uma projeção cerca de 20%. O local escolhido para a abertura da campanha foi a escola estadual Eliana Pacheco Braga, na zona norte da capital. Segundo a gestora, a instituição foi escolhida pela grande incidência de violência no bairro. Quando nós iniciamos o ano, nós tivemos muitos registros, muitos índices de violência, questão da agressão física. E aí, de certa forma, ela vai contribuir positivamente, porque eles vêm toda semana, fazem a palestra, então eles tentam conscientizar para que haja uma mudança na comunidade. Até o próximo domingo, os consumidores poderão comprar pirarucu e tambaqui a preços promocionais no feirão da CEPROR, no Parque da Expo Agro, na zona norte da capital. É tratadinho, pronto para fazer o almoço. Com a boa conversa, seu José Leite iniciou as vendas, chamando a atenção na feira. Aqui tem que ser qualidade, preço e bom papo. Conquistar, para saber conquistar a freguesia, né? Isso é que é o mais importante. É aqui que a Suzy também tira o sustento da família vendendo peixe. O nosso produto aqui, graças a Deus, é bom, porque as pessoas aqui são piscicultores, né? E ele está comprando de uma pessoa a qual cria. Esse comerciante não perdeu tempo e aproveitou para comprar tambaqui a R$ 7,00 o quilo. Mais barato, peixe novo, peixe de qualidade. Na promoção da CEPRO, que vai até o domingo no Parque da Expo Agro, o pirarucu também está mais em conta. Aqui, o quilo do lobo com a ventrecha será vendido a R$ 14,00. Trazer o produtor diretamente ao consumidor, onde o produtor passa a ganhar um pouco mais para que ele possa tornar sustentável a atividade dele. A outra parte é o consumidor comprar um peixe mais barato, algo em torno de 20%. Além do peixe, no feirão, também é comercializada uma variedade de produtos como farinha, queijo, ovos e frutas e verduras de produtores de municípios da região metropolitana de Manaus. Cheguei ontem com sete sacas de pimenta cheirosa e já foi vendida. É bom mesmo vender aqui. Valdomiro resolveu levar o vinho de abacaba para casa. É bom, tem tudo o que a gente procura, né? Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. Os detalhes no mapa. Em Fonte Boa, o sol aparece entre nuvens com possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Em Altazes, o tempo fica nublado. Mínima de 23 e a máxima chega aos 36 graus. Na capital, o tempo fica nublado, é encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 35 graus. A Prefeitura de Manaus divulgou nesta quinta-feira a programação da festa, que vai comemorar os 345 anos da capital e com novidades. No coletivo, esta manhã, Manaus CUT anunciou a programação especial para este ano em comemoração ao aniversário de Manaus, que completa 345 anos. O anúncio contou com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Neto, secretário de Cultura, e do representante dos artistas locais. A novidade para este ano são os eventos culturais em diferentes zonas da capital. Vai ter festa sim, vai ter festa bonita, muita alegria, muita música, uma coisa muito variada, vários estilos, várias tendências, que serão, eu diria, quase que uma virada cultural feita no aniversário da cidade. O tradicional Boi Manaus este ano volta ao seu lugar de origem na Avenida Constantino Nery, na zona centro-oeste da capital, ao lado da Arena da Amazônia. Pela primeira vez, a Avenida Itaúba, na Zona Leste, também vai receber o Boi Manaus. Nesse sábado, a primeira vez que a Itaúba vai receber os trios elétricos para o Boi Manaus. O Boi Manaus sai do Sambódromo um dia, que antes era sexta e sábado, ano passado foi sexta e sábado. Esse ano, no primeiro sábado, vai para Itaúba. No segundo sábado, vai para o Sambódromo. E no aniversário de Manaus, de 23 para 24, para a Arena da Amazônia. O dia 24 será marcado pela atração nacional Fábio Júnior. No mesmo dia, o prefeito também entrega à cidade a segunda galeria dos remédios. Eu quero o shopping popular pronto, como foi prometido na hora. Mais centenas de camelôs virando microempresários instalados lá e passando a ganhar suas vidas com muita dignidade. O Banco de Cidade está de volta agora com as notícias do futebol. A equipe do Botafogo chegou esta tarde aqui na capital. Do aeroporto, os jogadores seguiram de ônibus direto para um hotel na zona centro-sul de Manaus, onde eles foram recepcionados por alguns torcedores que já aguardavam a equipe em frente ao prédio. O treino do Alvinegro Carioca está marcado para as 10 da manhã desta sexta-feira na Arena da Amazônia, onde a equipe enfrenta, no próximo sábado, Corinthians. Já o time paulista deve chegar a Manaus nesta sexta-feira pela manhã e já treina à tarde no campo oficial de treinamento do coroado. A partida entre Botafogo e Corinthians, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, começa às 5h30 da tarde do próximo sábado. E Manaus cedia esta semana o Campeonato Amazonense de Vôlei masculino e feminino. As semifinais foram disputadas na noite de ontem. A semifinal da categoria adulto masculino do Campeonato Amazonense de Vôlei foi disputada entre Newton Lease e XU e terminou com o placar de 3x7x0 para a equipe representante da universidade. O capitão do time acrescentou que a equipe agora se prepara para representar o Amazonas nos Jogos Universitário Brasileiro, que acontece em novembro em Aracaju. A Newton Lease já está classificada para o nacional, a gente representa ela a partir do dia 3, em Aracaju, é um brasileiro, onde vai estar a elite do vôleibol hoje universitário. Para falar a verdade, é a única equipe do nosso que está tendo essa possibilidade de estar hoje na elite do vôleibol. Então a gente está representando não só o Amazonas, mas também o nosso todo como um só. Já os atletas da equipe XU, que ainda não tem técnico, enfrentam muitas dificuldades. Segundo o capitão da equipe, o projeto é novo e por isso buscam o apoio de patrocinadores para disputar o campeonato amazonense do próximo ano. Nós estamos com um projeto, que a gente juntou alguns atletas que estavam fora há alguns anos, formamos uma equipe e a gente levou essa ideia para o clube da Caixa e a gente vai ser sócio do clube e eles vão fornecer um técnico para a gente, que nós já vimos um técnico. Para o presidente da Federação Amazonense de Vôlei, o esporte no Amazonas está crescendo e muitos atletas nas categorias adulto, masculino e feminino têm se destacado. Uma boa oportunidade para competições nacionais. O que mostra isso são as nossas seleções estaduais, que estão todas na primeira divisão, tanto masculino como feminino. Uma seleção já viajou, que foi juvenil, conseguiu se manter na primeira divisão. A infante juvenil masculina está jogando em Jaraguá do Sul e nós temos as duas femininas que viajam no mês de outubro e no mês de novembro para disputar essas competições. Garra não falta aí para esses atletas, só é preciso mais incentivo aí para alavancar outras modalidades esportivas aqui no Amazonas. E a final masculino e feminino será disputada entre as equipes Newton-Lins, aliás, a final masculina será disputada entre Newton-Lins e Tarumana a próxima quarta-feira, às sete e meia da noite, no ginásio René Monteiro, na Avenida Constantino Nery, na zona centro-sul de Manaus, onde também será disputada a final feminino. E a entrada é de graça. O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet, acesse band.com.br barra Amazonas. E com o retorno da propaganda eleitoral no rádio e na TV, a partir de hoje o Bande Cidade começa um pouquinho mais cedo, 10 para 6 da noite. E não se esqueça, logo mais 10 e 15 da noite, o debate do segundo turno aqui na Bande Amazonas. Uma boa noite para você, fique agora com as notícias do Jornal da Bande. A gente se encontra amanhã. Até lá. E aí